E aí galera, chegamos em Buenos Aires, depois de um dia de estrada de muito sol, muito calor, tá todo mundo suado aqui, Larissa tá numa estação, e chegamos aqui em Buenos Aires. Foram, sei lá, 7, 8 horas de desligindo, a gente saiu 7 da manhã, são 3 da tarde, a gente não filmou muito o caminho, porque tava muito quente, a gente tá sem ar-condicionado, porque acabou o gás, e tá com um pequeno vazamento, então a gente veio de uma vez, sem filmar nada e tal. E aí chegamos aqui agora, o caminho foi bom, muito calor, e a gente foi parado pela polícia duas vezes. Uma vez os caras falaram, arrumaram um monte de problema, e eles queriam propina, que é propina, é propina em português, né? E encheram o saco, encheram o saco, e não teve jeito, a gente teve que dar 50 reais, senão os caras iam prender a gente ali até, e também estavam dando umas multas que não faziam o menor sentido, por um valor absurdo, então a gente acabou dando uns 50 reais. Aí a gente andou mais, sei lá, 3 quilômetros, tinha outra blitz, porque era mudança de estado, então tinha blitz de um estado, blitz do outro, e aí os caras, a mulher chegou, eu falei, ó, acabei de ser extorquido ali atrás, e não pretendo ser de novo, já falei assim. E aí ela multou a gente, porque a nossa bicicleta aumenta o tamanho do carro, e isso aparentemente é ilegal aqui. Então a gente pagou uma multa de 21 mil pesos, que dá mais ou menos 400 reais. A gente tinha trocado mil reais, ou seja, tamo duro. Continuamos aqui, Larissa nervosa aqui pra encontrar o mestre dela, a gente tava correndo aqui pra pegar a chave da casa do Lucien, que é onde a gente vai ficar. O Lucien é um amigo da Larissa, do Krav Maga, são amigos há muitos anos, e curioso que eu conheci ele numa corrida, não é essa rua eu acho, hein? Ah, não é assim. Curioso que eu conheci ele numa corrida na Patagônia faz 4 anos, não é o Cruze. A gente se conheceu depois e, enfim, aqui tamo hoje. Aí, chegamos aqui na casa do Lucien, como eu tava falando, a gente foi parado, a polícia deu uma encharcada na gente, depois a gente tomou uma multa que foi um terço do nosso dinheiro trocado. A gente trocou mil reais, e já tomou uma multa de 350 reais, mais 50 reais de propina, de suborno. Então, começamos com um belo prejuízo, depois do carro ter quebrado, mas tudo bem, chegamos aqui em Buenos Aires, eu tô super animado, Larissa não consegue parar, porque ela tá muito nervosa aqui, daqui a 30 minutos começa o jogo da Argentina, e ela não consegue abrir a porta. Confira comigo! Confira comigo, tem 10 minutos que ela tá aqui. Ai, culejo! Não, é que você tá botando demais, meu amor. Deixa eu botar? E é isso, chegamos aqui, todo mundo suado. Como aqui é o Tébio? Aqui é um, eu acho. Olha o elevadorzinho, esse aqui é de 70, hein? Não tá aqui. Aqui é zero, olha. É, o próximo é um. Eu preferia subir de escada, mas... Eu também. Só porque esse nem cabe a gente nesse... Vem, cadê a gente? Opa! E aí, Juju? Tá gostando da Argentina? Agora a Juju vai conviver com gatos. Vai ter que tretar. Juju, essa semana, em Uruguayana, tomou uma porrada de um gato, tá com um corte na cara. Meia hora pra abrir a porta. Alô, alô, telespectador. Me dá um like pelo amor. Assina o meu canal. Me curte aí, por favor. Ó, tudo fechado, pré-jogo da Argentina. Vamos ver se o mercado tá aberto, tá? O Juju e o gato. Um olha pro outro, outro olha pro outro. Então, vocês que tamo vendo aqui, ó, na Argentina e Casimiro. Botamos aquele VPN. Zero. Zero a zero Argentina e México. Vamos ver o que que dá. Eu quero que a Argentina continue. E aí, tamo aqui correndo pra ver o segundo tempo do jogo. Atrasamos um pouquinho, que a Larissa é rápida pra caramba pra se arrumar. E a gente vai vendo um bar aqui, sei lá, que o Lucien indicou. E aí a gente tá procurando um bar, um não sei o que, que ele falou que tá cheio de brasileiros secando. Sei lá. Vamos ver qual vai ser. O fato é que a gente quer ver o jogo. Lá na Casimiro, você aí, ele não tem TV. E a namorada dele, a esposa dele, ela tá morta. Ela fez um plantão agora de 50 horas, ela é médica. Então, é isso, tá um pouco cansada. Então a gente vai ver o jogo tranquilo ali, num bar. Aqui, ó, a galera sofrendo. Tá sofrido. A gente viu o primeiro tempo. Tá zero a zero, o México tava melhor. Então, loucura. Se a Argentina empatar, parece que tá fora. Aí, Buenos Aires, como é que é? Quem não conhece. É aqui, ó, é aqui? Tá esperando comida ou tá vendo o jogo? Vamos ver o jogo, inclusive. O mercadinho, né? Aí, vai. Só que é só oitinho. Aqui tem um restaurante, ó, brasileiro, que você aí vai. Ali, um Caribbean food. Restaurante de comida argentina. E ali, tá rolando jogo. Aqui, é tipo uma galeria gastronômica. É, se perder, tá quase fora. Se não, se perder, tá fora. Se empatar, tá quase fora. É um prazer. Não, empatou, né? Empatou e eu vou fazer o meu peito. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É, Robertinho é o nome da loja. Robertinho. Eu gosto da Robertinho. Imagina. Tem uma coxinha aí, né? É? Olha. Acho que ele tem. Boa, 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 Boa. Ó que golaço, ó que golaço. É um Messi, né? O cara é foda. Boa, Boa. Ele é foda. Meio show, né? Ó, ó. Quase pegou, viu? Ó. 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 Saliou. E aí, vou falar, vou do Messi. Vou do Messi. Messi é Messi, né, pai? Eu acho que eu fui o que mais comemorou aqui. É sério. Messi é Messi, my friends. Mas a verdade é que parece que tá todo mundo tenso ainda, né? Tá, porra. Não tá garantido. Não tá garantido. A gente já tá jogando muito melhor do que ninguém, não. Aí, a Larissa foi tomar caipirinha. O Juju tá de olho. E o jogo tá tenso. O Juju tá de olho. Vem pra Buenos Aires com bebê caipirinha. Mas é por causa do Robertinho. Quem é o Robertinho? É o restaurante de comida brasileira que vende coxinha, brigadeiro e caipirinha. São todos argentinos que trabalham. São todos argentinos. Pô, a moça que fez a caipirinha é argentina e ela mandou bemzão. Aprendeu com o Robertinho. 85 minutos, 1 a 0 Argentina, fora o desespero. Ar�islado. O que você vai arrepender? O que você vai arrepender? E aí, iscruta. Amém. 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 Não, não é. A gente quer comer lá, não precisa ser agora, agora eu queria dar uma volta, mas você me falou, sabe onde é? Eu falei, não, não sei onde é, quer dizer, sei onde é, não sei onde eu estou. Então você não sabe onde é. Acabou o jogo da Argentina 2x1 2x0 contra o México Estão vivos Eu quero que eles consigam ir longe Pra eu poder acompanhar vários jogos Aqui na Argentina Curioso é que não tinha uma Alma viva na rua Acabou o jogo, a rua tá começando a se movimentar Olha o metrô Vou mostrar um pouquinho Oi Juju Vamos andando devagarzinho Sai Já vai Kíro Juju Aqui Vai A CIDADE NO BRASIL O Palácio das Águas, não falei? Palácio das Águas Corrientes Bonito prédio, muito bonito 1887 Ali está a policia É engraçado que aqui os torcedores da região A Argentina não torce muito para a Argentina não Atualmente a gente está torcendo para o Messi Também ele resolve tudo Ele que resolve, então Está justo Aí Eu amo a Buenos Aires Se tiver que morar em uma cidade grande é aqui mesmo Eu amo a Buenos Aires Se tiver que morar em uma cidade grande é aqui mesmo Eu acho essa cidade incrível Eu não sei Bonita Desde a primeira vez que eu vim Eu falei assim Eu preciso morar aqui Aí eu vim fazer o intercâmbio E morei aqui nove meses E aí eu estou voltando agora E eu falo assim Realmente essa cidade é incrível Não sei porque é a energia É a Caipirinha ou é você? Não, é a energia da cidade Eu adoro Eu adoro Não, e é uma cidade bonita, né? Eu adoro Eu gosto mais da energia de Buenos Aires Do que a do Rio de Janeiro Só que no Rio tem praia Mas a cidade Cara, o Buenos Aires é incrível Eu amo essa cidade Ah, aquele ali quer ser modelo, ó Aquele ali quer ser modelo Os caras não viram o jogo Eu amo essa cidade Eu vim aqui pela primeira vez Quando eu tinha 13 anos 13 anos Com meus pais E com meus irmãos Assim, uma viagem de família Daquelas viagens de família Com 13 anos Que você não tem que gostar Porque você tem 13 anos E está em Buenos Aires Com seus pais Só que eu amei E aí eu prometi pra mim mesma Que eu ia morar aqui Eu falei Eu vou morar nessa cidade Eu não sei porquê Eu não tenho explicação Porque nem tem praia Nem tem água Pra você mergulhar Aí eu voltei Com 21 anos Porque eu fiz um intersame aqui De 9 meses Quer dizer, um semestre da faculdade Aí eu estendi as férias também E passei as férias aqui E eu estou voltando agora E é o mesmo sentimento Eu adoro Eu não sei Eu não sei explicar Eu estou em casa Que legal Que legal E 12 anos, né? Vai, vai, vai Se consagra Pode entrar o cachorro, eu acho Mas o peru pode entrar ou não? Que senhor, Thaís? É só o carregador Para cargar? Cargador, o câble Cargador, não só o dólar Cable, isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso Eu estou chegando em casa ainda A gente acabou de sair de distorcionamento Eu estou com 20% de bateria Porque o meu cabo estragou Então eu tenho que ir no kiosco Quando eu comprei um cabo E a moça me deu o cabo errado Então eu estou indo no kiosco Pegar o cabo Porque senão eu vou ficar sem bateria E vou para casa Então eu acho que isso vai demorar uns 15 minutos Você leva 15 minutos Você chega lá e a gente se encontra É galera, o vídeo de hoje fica por aqui A gente mostrou um pouquinho As nossas ideias de Buenos Aires Um pouquinho do jogo da Argentina E agora a gente vai para casa Eu pretendo tirar um cochilo A Larissa está numa animação aqui Que não vai tirar a cochila Ainda mais que são quase 8 horas Se eu tirar a cochila É, tem isso, né Se eu tirar a cochila Às vezes eu durmo Por hoje é só No próximo vídeo a gente volta Mostrando um pouco mais de Buenos Aires E aproveita Deixa aí um like Se inscreve Compartilha com os amigos do canal Ativa o sininho Dá uma moral aí para os papagaios Valeu Eu fiquei fazendo um monte de palhaçada Com as papagaios Vem cá Vem cá Vem cá, ô cabrita Ô cabrita Ô cabrita Vem cá Alô, alô Telespectador Me dá um like pelo amor Assina o meu canal Me curte aí, por favor Tchau 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 Tchau